Após o capítulo 11 apresentar as leis sobre alimentos limpos e impuros, o capítulo 12 apresenta as leis sobre pessoas limpas e impuras. E a primeira é justamente neste capítulo, sobre a impureza cerimonial das mulheres que deram à luz e como se purificar de tal impureza. Isso pode parecer um assunto curioso para nós hoje, mas lembre-se das limitações de higiene e dos cuidados de saúde nos tempos bíblicos. Amigos, uma mulher que dava à luz um menino ficaria impura por sete dias, assim como os dias de impureza por causa de sua menstruação. No oitavo dia, o menino seria circuncidado. O oitavo dia era considerado o dia mais seguro para a coagulação do sangue. No caso em que uma filha houvesse nascido, a mãe ficaria impura por duas semanas e depois ficaria em casa 66 dias. No final de seu período de purificação, a mãe traria um cordeiro de um ano de idade para um holocausto e uma pomba para expiação. Agora, se ela não tivesse o suficiente para um cordeiro, poderia trazer dois pombos, um para holocausto, outro para expiação. A mãe de Jesus Cristo trouxe dois pássaros. Isso é uma indicação da pobreza da família terrena de Jesus Cristo. Pode parecer estranho que exista uma relação entre dar à luz uma criança e a mãe ser impura. É possível que esta lei nos mostre o carinhoso cuidado de Deus em proteger a mãe de visitas durante o tempo em que ela estava fraca e havia perigo de infecção. Em uma sociedade como a nossa, onde alguns perigos ou muitos perigos relacionados ao nascimento foram amplamente eliminados pela medicina moderna e alguns mistérios relacionados ao nascimento desapareceram pelo conhecimento biológico, eu pergunto, quem pode dizer que alguns desses costumes do Antigo Testamento não são necessários para restaurar o elemento sagrado surpreendente de tais eventos? Isso mostra que a vida humana é sagrada e todo cuidado é importante. Por isso, cuide da sua vida, da sua saúde, hoje. Que o Senhor abençoe você.